Música Finalmente, mais um episódio de Liga Pokémon Sim, exato, Liga Pokémon, né? O que vocês pedem pra caramba E hoje eu decidi fazer algo que eu acho que vocês estão vendo aí pelo título Sim, hoje eu vou ser uma alma bondosa Mas eu trouxe o Neox pra isso, né? Fala aí, Neox, tudo bom? E aí, beleza, Neox? Tudo bom? Você sabe o que nós vamos fazer hoje, Neox? Sabe o que a gente vai fazer hoje? O pai é aquele ali? O que? O que é meu pai, mano? Meu pai é uma magrela, tá doido? Você é doido? Então, é o seguinte, Neox, ó Eu não sei se você sabe, mas... Eu tô numa busca aí de fazer como se fosse uma surpresa portuga É, eu Exato Surpresa boa? Boa, boa, boa Suspeito, hein? Suspeito, né? Vindo de mim isso é muito suspeito Enfim, mas... Não, eu sou uma pessoa boa, velho Meu coração, ó, entendeu? Bonzão Mas, enfim, Neox, é o seguinte, ó É... O que eu quero fazer É que eu tô vendo que o portuga e tal Ele tá... Ele vai direto com o Edu e tal Às vezes o... Ele tem, tipo, que ficar, às vezes, fazendo negócio pro Edu Isso, aquilo, sei lá Umas pokebolas, Duny-se, enfim Eu tô tentando ajudar ele É... Eu tava vendo um episódio dele E eu vi que ele tem bastante pokémon já Eu acho que ele é tipo gelo e tipo lutador Ou é tipo ground Ele não é tipo ground e tipo lutador, eu acho Isso aí, lutador e chão É, então Ele é tipo ground e lutador Então eu fiquei vendo assim Deu a mano Eu acho que tem como ajudar ele Mas só que não de qualquer jeito Eu vou ter que fazer algumas Lucky Pixelmons E ir atrás de pokémons Ou dar as Lucky Pixelmons pra ele Porque, né Eu fiz um vacilozinho aí com ele Não é vacilozinho, né? Eu fiz uma brincadeira entre eu e ele Eu não roubei... Eu roubei os itenzinhos dele, né? É isso aí que aconteceu Eu roubei os itenzinhos Não, não é bem assim É que eu e ele já fiz uma brincadeira É, a gente tava gravando tal Eu tava gravando sincronizado Aí eu fui lá e... Entendeu? Aquela lá Mandei aquela lá, entendeu? Aquela do Capão, né? Aquela do Capão Aquela do Capão Mas foi mais brincando entre eu e ele Só que a galera achou, tipo Acharam que não foi justo E só que eu falei Não, mas é uma brincadeira e tal Os aí começaram a ficar de boa Só que eu li alguns comentários De muita gente falando Que o Portuga tá tendo dificuldade Aí, sabe, bateu aquela Bateu aquela bad, tá ligado? Bateu aquela lá Aí deu a volta Tentar ajudar ele Aí eu vim atrás de algumas coisinhas Peguei alguns ouros Pra falar a verdade Tá tudo no... Tem uns aqui na minha mão Tem 63 na minha mão Eu peguei alguns ouros Pra fazer umas luck block e tal Os pixelmol Eu peguei uns negocinhos de luck block Aqui, ó Que eu tô nessa casa aqui Que eu nem sei de quem é Você sabe de quem é essa casa? Eita, o bom não tá abrindo Jesus Eu não entendo o que tá acontecendo, mano Quando eu vou fazer alguma coisa boa Sabe o que acabou de acontecer? O que me conta? A internet caiu, mano A internet caiu, véi Você tem noção do que é isso? Mano, eu nunca faço nada de bom Quando eu vou fazer alguma coisa de bom A internet vai lá e caiu, sério Eu nunca faço nada de bom É, eu nunca... Não, eu nunca faço nada da minha vida Viu? Fazendo nada Quando eu vou fazer alguma coisa A internet vai lá e cai Bacana, né, véi? Enfim, eu vou usar esse negocinho aqui Do cara que mora aqui e tal Eu sei que o cara que mora aqui Ele deve ser muito gente boa Por que pra eles deixar um... Oi? Eu não sei de quem é essa casa, mano Oi? Eu achei que fosse sua Não, mano É minha casa rápida, psíquico e voador Casa do Kaique Ah, é o Kaique, então Então é tudo nosso O Kaique é gente boa pra caramba Ele é bem de boa Ele é bem de boa Ele não liga, não É tipo um nômade Você não tem casa, né? Ah, não, não tenho casa Fala a verdade, eu tenho uma casa Que tá sendo construída É minha casa É, é que eu vou morar junto com a Aruan Vai morar eu e ele, entendeu? Ah, boa Também tem uma companhia, né? É, então vai morar eu e a Aruan Mora você e o Igor, não mora? Sim, eu e o Igor e por enquanto o João E o João? Uhum Caraca, é tipo um... Sei lá, mano É uma mansão a casa de vocês? Ah, é uma mansão, né? Pô, né? Tá por fora Nossa, você é doido? É o quê? Nossa senhora, casa Mas nem... Enfim, vamos lá Ó, Nelox, eu tenho que fazer o seguinte, então Eu tenho que fazer algumas Lucky Block Pixelmon Porque eu já tenho uns droppers aqui Eu já vou adiantar até fazer Nossos Lucky Block aqui Eu fiz duas Eu acho que dá pra fazer umas nove É, eu acho que dá pra fazer Umas nove Lucky Block E depois eu tenho que transformar Essas Lucky Block Tudo em Lucky Block da sorte Você tem noção? Você tem noção? Aí complica É, isso aí é complica, né? Tô ligado, tô ligado, complica Mas fazer o quê, Nelox? É tudo, tudo pelo... Sei lá, mano Pelo bem do portuguinha, né? É, né? Tudo, tudo pelo bem do portuguinha Com muita gente boa Eu sou uma pessoa gente boa, velho Eu virei uma pessoa gente boa Você pode assistir comigo, né? Como assim? Você já tem, mano? Você já não tem uma pomba? Eu tenho uma pomba Mano, mostra aí Eu acho que o pessoal não viu tua pombinha Mostra tua pombinha pra eles aí Olha isso aqui, mano É disso aqui que eu tô falando pra vocês Isso aqui é um Pokémon bom É uma pomba Monta nessa porcarinha, deixa eu ver Olha isso Mano, o cara é maior que o Pokémon, velho Que que é isso? Olha lá, olha lá Olha como ele vem com a pombinha É isso? É a pombinha da paz? Não, jamais Não que eu tenha, tipo, um Moutris muito maior que a sua pomba Mas que tá... A gente nem pode batalhar essa bosta Mas nada contra tua pomba É que, tipo, quando você entra no server Você já percebeu isso? Já não tem como você tacar o Pokémon no chão Você entra, é É chato pra caramba Mas tem que ficar rielando o Pokémon Olha lá, ó E aí? Ah, o senhor não é uma pomba Você é um pássaro digno, pô Olha que bonito Gostou, né? Bonito, né? Bonito, né? Bonito, isso E, ó, agora o detalhe, hein? Eu sou Dark e voador, hein? Vê se Pokémon vai servir Vai, vai servir Mas... Você queria ser Dark? Mano, é a insígna mais chata do mundo pra você conseguir Pokémon, velho Juro pra você É a insígna mais chata do mundo Não mais que psíquico É, é mais que psíquico Dark, você só acha Pokémon de noite E olha lá Eu tô atrás de um Zoroark que faz uns 200 episódios Ah, acha Eu já achei um monte Mano, o único que eu achei foi um Galadinho Mano, eu já achei um monte de Cadabra Cadabra, Lacazão, Monte Ah, mas Cadabra eu não curto, velho Mano, eu tenho um Mil Eu tenho um Drowze também aqui Eu tenho um Mil Dá pra nós Dá pra nós Caramba, eu vou transformar isso aqui no Mewtwo, moleque Aí depois eu vou sair trocando Ah, eu vou trocar, ué Ah, eu vou ver Pode trocar comigo, tô na espera Ah, tá Você tem o que aí? Deixa eu ver Você tem só a Pombinha? Eu tô com a Pomba e o Drowze Não, mas de lendário, Digo Você tem só a Pomba Gira ou você tem alguma outra coisa? Não, e o Eagle tem um Mewtwo Ah, o Eagle tem um Mewtwo? Entendi Ah, eu tenho aqui Eu tenho aqui um Mil, né Que vai virar aqui Pode multiplicar assim Virar um Mil e um Mewtwo e tal Mas eu tenho um Poster Bones Se alguém quiser negociar, sabe Eu tô aberto pra pó Eu também vou estar no futuro Quando ele for um Mewtwo formado Bonitão, velho Mano, é mais fácil você pegar ele em Mil, velho? Você tem dois Pokémon? Mula Ah, não Ah, Mil, aqui Mil, sei lá Mil, você sabe como é que é o Mil, né Você entende que o Mil é um Não, o Mil, ele é fraco Mas o Mil também não é tão Não é tão merda não, velho É um Mil Ah, aí eu vou pegar Com o meu Mil contra um Zoroark Level 100 seu Legal, imagina Não, não É idiota o cara de psíquico Vim querer batalhar com o Dark, né Só já começa aí Tá, deixa eu fazer um negócio aqui Eu fiz sete Lucky Block, Pixelmon Quase que eu faço oito Eu acho que eu peguei Bastante Sete não, fiz seis, mano Fiz seis, fiz seis, fiz seis Ô, Jesus Eu preciso de mais Pokébola Eu preciso de mais Pokébola Preciso de mais algumas Pokébolas Se você tivesse falado Eu teria trago, velho Eu tenho quantidade boa até Você tem bastante Pokébola? Bastante não, quantidade boa Não, pra mim isso é bastante Eu tenho quantidade boa Não tem quantidade boa aqui não, velho Acho que é um Pec Um Pec meio Ah, fala a verdade Eu posso fazer mais algumas aqui Deixa eu pegar Eu posso fazer mais... Mais vinte Vem aí, eu preciso só de pedra Jogar as pedras Jogar as pedras pra cinzar aqui Pegar uns negocinho Aí, pegar uns Iron Base E já era, fechou o rolê Ô, Jesus Cristo Não, mas o Enema foi uma mula mesmo, né, velho Ele não consegue nem jogar umas pedrinhas ali Pronto Eu vou deixar essas pedras aqui pro Kaique Como eu usei o negócio dele Eu acho que ele não deve ter pedra lisa, tá ligado? Que é fazer Pokébola Vou deixar essas pedrinhas pra ele Que pelo menos ele vai usar Eu sei que não é tão... É, na casa do cara Deixa pedra pra ele É, é justo, é justo, né No mínimo justo É, no mínimo justo Não, futuramente eu trago uns itenzinhos Uma coisa pra ele É que eu sou um ferrado, né, ó Eu sou mal jogo isso aqui, velho O pessoal me pede tanto isso aqui Eu também sou um ferrado Sério? Você também não joga? Mano, o pessoal me pede tanto isso aqui, mano Mais tanto Fala, pô, o Enema Ele abandona a série Não, então vamos lá Está com o episódio Está com o episódio Não, estou no... Eu acho que é no quarto Ou no quinto, sei lá Quarto? É Então, a gente está no quinto Igual a gente É, então Eu ouço o pessoal falar Pô, o Enema abandona a série Fica tacando um monte de séries no canal Ele não traz Liga Pokémon O Mickey Mouse fala contigo, entendi É, é, é O Mickey Mouse fala comigo Mas enfim Eles não... É que eu tenho mania de fazer essa vozinha Quando eu quero imitar alguma coisa Só que o pessoal não entende Que Liga Pokémon não é uma série do meu canal Não é uma série principal do meu canal Não é uma série que eu vou trazer todo dia Essa que tem que entender Esse pequeno detalhe, tá ligado? Eu não trago Liga Pokémon todo dia Uma vezinha na semana É, uma vezinha na semana Até que vai, véi Se eu ficar jogando Liga Pokémon Todo santo dia Sério, eu vou enjoar Eu vou enjoar E não vou trazer a série Sério, eu juro pra você Se eu ficar jogando muito alguma coisa Eu enjoo e não trago O vídeo dessa coisa Eu te entendo, fica tranquilo Você me entende? Obrigado, obrigado Muito obrigado Você é muito generoso, véi É que, véi Sei lá, mano Enjoa Tudo que você joga bastante Enjoa, sério Tudo, tudo que você joga muito Enjoa Se você jogar bastante algum jogo Vai enjoar uma hora outra Uma hora outra o jogo Não vai ser a mesma coisa Não vai ser aquele jogo lá Que você joga Perde a graça É, perde a graça Vai ser só um jogo Pronto, aqui, ó Fiz 7, fiz 7 Lucky Block Pixel, meu molecão E a gente vai na casa dele agora Deixar lá, é isso? Não, não A gente vai fazer elas da sorte agora Elas vão ter que ficar 100% da sorte Vem, me segue Eu vou pegar meu Moltres A gente vai atrás de... Da cidade Você lembra onde é que fica a cidade? Não, melhor A gente vai se matar, mano É, a gente se mata aqui, ó A gente é suicida mesmo, ó Pera aí, ó Não, não adianta Eu tenho cama Você tem cama? Ah, Neox não ferra, velho Tem que ser andarilha, mano Você tem que dormir Tem que dormir na rua Mano, Neox Neox, Neox, Neox Não, Neox Mano, eu achei o Zoroark Eu achei o Zoroark Eu achei, moleque Eu achei o bichão Ah, não tem um? Não, eu não tenho o Zoroark Eu não tenho Não, já tô pegando É um Zoroark, moleque Mano, mano Eu acho que eu peguei ele de... Não, eu ia falar Eu acho que eu peguei ele de primeira Mas não Eu vou... Neox, eu vou arriscar, velho Eu vou batalhar contra ele Eu vou batalhar contra ele, velho Eu vou batalhar, né? Não, se ele morrer Mano, se ele morrer Eu vou ficar muito triste Falar a verdade Não tem nem como batalhar Acontece merda, né? Eu tenho 24 Dusty Ball Que não serve a noite, não é isso? Caraca, mano Então manda aí Manda, manda uma aí Manda uma aí Nossa, se eu não pegar Mano, se eu não pegar Esse Pokémon aqui, velho Meu nome não é Nema Fu Meu nome vai ser... Tá de noite, Nema Dusty Ball Pelo amor de Deus Mano, esse Pokémon Não quer ser capturado, não, velho Ele não quer ser capturado Não, que você não quer ser capturado, não, velho Aí, aí, aceitou Finalmente, aceitou Aceitou, aceitou Aceitou uma Dusty Ball Vai, moleque Ih, foi, vai Já era Não foi nada Não foi nada Não foi nada Esse Pokémon aqui é um lazarento, velho Ele não é capturado se tão fácil, não Ele é um lazarento E, fala a verdade, eu perdi uma Dusty Ball, viu? Só pra avisar Não sei onde eu taquei ela Tá, beleza, relaxa Taquei ela lá pro... Não, tô tentando Fé no pai que nós vai Olha lá Fé no pai Ah, já... Ei, Jesus, volta aqui Não, tá prende ele pro meu lugar Não, 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 tenta não Volta aqui Vai, Pokémon Volta aqui Seja capturado Faz fácil Não faz difícil, não Vai, vem Olha lá, e agora, e agora Não, e agora, não É, né, o que você acha? É que eu tente? Não, não, não Manda aí, manda aí A gente não tem máquina de troca Como que eu vou trocar Eu tenho Eu tenho O que você não tem? Posso andar também O que eu não tenho? É Pixelmon pra conseguir mais Pokémon Fora isso, tamo junto Você não tem Lucky Block e Pixelmon só? Não Tem que fazer Caraca Achei uma Dusty Ball que eu tinha atacado Muito, muito, muito Ah, mano, esse Pokémon não quer ser capturado não, velho Aineve, não, pelo amor de Deus Então vai, tentei você, vai Tenta você, então Vamos lá Tenta, tentei você De primeira Não, não, se for de primeira Eu paro de jogar isso aqui Eu paro Não, foi de primeira Parei Parei Falou, galera Acabou, liga Pokémon Nunca mais gravo no meu canal Tchau Eu vou tentar capturar Zoru aqui Só por, né Só por Só por orgulho mesmo, velho Zoru assim não for, velho É sacanagem, mano Não, se Zoru... Não, pelo amor de Deus Vai, vamos pro spawn Vai, Nel Se não pro spawn Tem outro Zoroark aqui Tem outro Zoroark aqui Não, o que? Tem outro Zoroark? Ah, eu tô... Atida isso daqui, mano Ah, você me dá isso aí, velho Não, eu tô chateado já Sério, eu tô chateadíssimo Bem sendo um cara triste, velho Sou eu Eu tô muito triste, mano Eu tô muito triste Não, eu taquei 200, velho Você tacou uma e foi Eu taquei e não foi uma só, não Foi umas 400 Ah, vamos logo pro spawn, vai, mano Ó, vai, vai Vamos lá pro spawn que a gente ganha mais Nelks Voltamos pro spawn E você sabe por que Eu falei da gente vir pro spawn? Ah, me conta Eu acabei de capturar um kill É, aquele lá que vira o garage, né Então, eu falei pra gente Vim pro spawn, Nelks Porque é o seguinte No spawn tem bloco de... Tem bloco de... Né, de ouro É... Força de ouro Nossa senhora, glória a Deus, hein Tem uns... Tem uns bloco de ferro, mano Tem uns blocão de ferro Dá pra gente pegar os blocos de ferro Pegar os aqui blocos E fazer as viradas a sorte Justo No mínimo essa torre aqui é bloco de ferro Você tá percebendo Eu sei, eu tô vendo Eu vim nela justo pra isso, né Justo pra isso Ó, quebrar o negócio aqui Quebra o negócio aqui, ó Tem um monte de ferro Nossa, o pessoal também já arrebentou os ferros, né Sem dólar O pessoal não perdoa O pessoal não perdoa, não Já que o pessoal não perdoa Quem disse que eu vou perdoar também, né Não perdoa também, não é Pô Nossa, você tem pequena de diamante, mano Ó, vai, Nia Vai quebrar Nossa, você é um cara muito rico, né Que se eu pensava que você era mais, sabe Mais humilde, igual eu Que isso, Nia? Igual... É, eu pensava que você era mais humilde, assim Igual eu e o Aruan, mano Que tá todo ferrado na série É que vocês são bem ferrados Eu não sou tão ferrado Eu sou pobre, tá Mano, eu e o Aruan Dá pra você ver como tá a situação A gente vai construir uma casa Sabe onde? Hã? Embaixo da água, moleque Olha, mano Os caras estão todos submersos Gostou? Embaixo da água Ó, eu tô fazendo um monte de luck Eu tô fazendo um monte de luck block aqui já Quase 100% Boa, galera Eu tô pegando um blocão aqui Aqui, ó 60, 90 Nossa, eu tô com uma Duas Três Quatro e noventa Mano, o que passa na minha cabeça Eu até gaguejei aqui Porque dói o coração É que, tipo Eu tô fazendo tudo isso aqui Pra dar pro Portuga Esse que é o que mais vai, né? Não, esse Não vai ser seu Esse que é o problema É que não vai ser meu Mas é beleza Fazer o que, né? Amizade 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 Se tivesse um horror aqui dentro Ah, claro Vai, né? Mas vai que tem Nunca se sabe Vai que tem Não, eu vou conversar com ele às vezes Antes de dar Ou não Vou fazer uma surpresa Eu falei Eu falei pro pessoal Que você não te avisei, óbvio Eu não sei de nada nessa série Então Eu falei pro pessoal que o seguinte Que é pra eles irem lá no Era pra eles irem lá no No canal do Portuga E falar pro Portuga Que eu tava roubando ele Então muita gente Falar no canal do Portuga E falou pro Portuga Que eu tava roubando ele O Portuga pensa que eu tô roubando ele Tá ligado? Ah, entendi Ele vai fazer uma surpresa agora Exato Aí em vez de roubar ele Eu vou dar os itens pra ele Sou fofo, né, velho? Muito fofo Parabéns, meu Que atitude Eu sou muito fofinho Que homem Que homem, né, velho? Não, eu sou muito fofinho Eu sou muito fofinho Eu sou muito fofinho Ó, então basicamente O projeto presente em Portuga Tá ficando pronto Eu não posso dar aquelas coisas Dar um monte de Lucky Block Até porque Eu não tenho, né? Mas A gente se esforça Pra fazer alguma coisinha Tô com um monte de 100% aqui De 700% Mano, se não vir um Pokémon bom Que ele tenha que usar Nessa 700%, velho Na moral Sério Muito na moral Eu... Ferrou Eu vou ser péssimo Tem um Galad na água Eu vou me matar, Ine Tem um quê? Tem um Galad aqui na água Dando bobeco Um Gardevoir Mano, é Gardevoir Oxi, você quer uma Gardevoir? Quero Eu quero Por quê? Ah, não vou pegar nunca Level 46 Por que você quer uma Gardevoir? Não posso querer uma Gardevoir Sei lá, mano Acho meio ruim Nem não lembro, né Deixa eu tocar meu Zoroark ali nela Deixa eu ver esse Zoroark aqui Ah, foi um mil Pelo amor de Deus Eu taco um Zoroark E me veio um mil na cabeça do Pokémon Olha lá Tá bugado Meu Deus Neox O que que tá bugado? Mil, mil Jesus Mano, e uma pergunta O que que um Altária vira? Só por curiosidade Eu acho que Altária já é evolução Eu não tenho certeza É evolução? Sim, eu acho que já é evolução Eu tenho quase certeza disso Tem Pokémon que eu não conheço direito É, eu acho que já é evolução Eu só não tô entendendo Por que tem um mil Que na verdade era pra ser um Zoroark Batalhando com a Gardevoir É verdade, tá um mil Eu não tô entendendo isso Sério, eu não tô conseguindo Na minha mente não processa Porque o mil é level 32 Tem os ataques do Zoroark Né? Eu não vou tentar entender Eu não vou tentar entender O que é isso? Ah, mano A Gardevoir sumiu Fugiu da batalha Ué? Ela fugiu da batalha, mano Ela teleportou e fugiu da batalha Mano, esse Pokémon tá louco hoje Mas enfim, né? Se a gente fez o nosso Nosso negocinho aqui Conseguimos Deixa eu ver se pelo menos Se é um Zoroark essa vez É esse, é um Zoroark Conseguimos o meu Zoroark Glória a Deus Você conseguiu, né? Porque eu sou um porcaria Que não consegue nem pegar um Pokémon Enfim Você conseguiu o meu Zoroark A gente conseguiu fazer um negócio Pro Portuga Que tem um monte de Luck Block Aqui agora da sorte Tem 7 Luck Block 100% da sorte Que sinceramente Eu acho Que numa dessas aqui Com certeza vai vir um Pokémon bom Certeza Absoluta, velho Acho que vai vir um Lulado Alguma coisinha vai vir É 100% Vai vir Com certeza vai vir Eu espero que o Portuga Ao menos utilize isso aqui Muito bem Oi? Já precisou se não Ainda se dá um Groundon pra ele Ah, ele vai ficar feliz Ao menos, né, mano? É, eu ficaria também Cara Eu ficaria também Então, cara Mõe indiretamente Dá pra mim os negócios Mas, enfim É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de Liga Pokémon Eu quase nunca gravo isso aqui Mas, ó Quando a gente grava A gente faz pelo menos um regaço, né? A gente tem que fazer um regacinho Quebrando uma torre inteirinha aqui Um dia a gente repõe isso Prometo Um dia eu vou fazer essa torre aqui de volta Um dia Pode ficar tranquilo Porque isso nunca vai acontecer Não, lógico que vai, mano Um dia você vai ver Um dia eu vou ser um cara muito rico Nessa série, velho Eu vou ter tudo Você vai ver Um dia eu vou ser um cara muito rico Quando eu for esse cara rico Eu vou colocar tudo de volta Eu vou colocar tudo que eu quebrei Eu vou devolver, né? Tudo Tudo que eu quebrei eu vou devolver Isso aqui sabe o que é? Isso aqui se chama por orgulho Entendeu? Um dia Entendi, olha Vai demorar esse dia Mas vai chegar Não, vai demorar Mas vai chegar Relaxa Vai demorar Mas vai chegar Enfim É isso aí Até o próximo episódio de Liga Pokémon Espero que vocês tenham gostado Nosso projeto portugues Está dando certo E no próximo episódio Com certeza A gente vai pôr ele em prática E é isso aí Não esqueçam de comentar E o que vocês acharam do episódio Que eu leio todos os comentários Deixem o seu gostei Que me ajudou muitão E até o próximo vídeo Tchau Tchau